Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Vocês conhecem o personagem aqui, ó? Palmas pra quem tá feliz aí! Estamos hoje aqui, mais um Bastidores de Filmagem Como foi filmado o Acampamento do Aranha, que vocês gostam tanto aí Já estamos no terceiro, indo pro quarto vídeo do Acampamento do Aranha Que é muito legal E é... peraí, peraí, peraí Peraí, 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 peraí Que é muito legal e é muito divertido E é muito legal e é muito divertido, digo, digo, digo Que doideira que é essa? Vou mostrar pra vocês os Bastidores da Filmagem aqui Vem com a gente no vídeo útil! Tá gravando? Bom, já tá tudo separado aqui Tem a mochila, a máscara, o óculos que o Miguel quis colocar O óculos junto com a máscara, ficou diferente A mochila tá aqui do Homem-Aranha A roupa dele já tá aqui O pequeno Spider, que é o nosso bebê-aranha Aqui um tripé de gravação A mochila já tá pronta porque ela tá com a barraca dentro Dá pra ver uma barraca vermelha? Porque a hora que eu tirar, puxar da mochila Essa barraca, ela monta sozinha Ela faz puff, ela aparece Tá aqui a minha fantasia A minha máscara já tá aqui A gente recentemente fez essa mudança aqui Tá a casa do Aranha lá Eu já separei umas madeiras que a gente vai montar uma fogueira Que esse é o bastidor de gravação do vídeo Do acampamento do Homem-Aranha Que a gente já tem, acho que três vídeos, se eu não me engano E vai sair bem mais Porque o pessoal gostou dessa série do acampamento do Homem-Aranha Os pés e feijão que a gente plantou Que a gente tá mostrando pra vocês Acompanhando o crescimento deles O resto da terra que tava lá em volta daqueles coqueiros A gente jogou aqui novamente Pra dar uma aterrada no canteiro Porque depois a gente vai quebrar todo esse cimento aqui E depois a gente vai nivelar E vai fazer o cimento de novo Gravando Deixa o papai colocar Aqui Deixa o papai ajudar você a colocar Aqui a mala nas suas costas Tá certinho? Sim Beleza, então toca aí Uh! Partiu o acampamento? Sim Vai, partiu o acampamento Gravando Gravando Beleza, vai lá fora Bom, já mostrei uma parte dos bastidores que a gente tava montando Já está pronto lá a fogueira E também tá pronto o acampamento Que esse vídeo a gente gravou de dia, né? Que simulava de manhã E também gravamos muita coisa à noite Então a gente tinha que intercalar Acho que foram três dias de gravação Entre dia e noite Porque o Miguel chega da escola A gente começa a gravar aqui, né? Bom, tá aqui a nossa fogueira cenográfica Pra quem quiser fazer A gente ensina lá no outro nosso canal Cabonga Se você não é inscrito Se inscreva lá também Olha aqui Eu coloquei aqui dentro Tá as mochilas Tá o bebê aranha aqui Tem também as ferramentas Já tá tudo pronto Porque a gente tem que filmar mais uma parte Agora à noite A hora que escurecer A gente começa a fazer a gravação aqui Sim Ah não, olha de novo Vai, mesma cena Põe lá Olha que vai falar dois Aí você espera que eu vou serrote Três Dois Espera que eu vou serra com o serrote Ah tá Serra com o serrote a madeira Aí, vamos ver Boa Pronto, já levei Agora é só acender Eu tô vendo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Que eu tô vendo agora Agora eu tô vendo Eu tô vendo o zóio agora Do aranha agora Agora eu tô vendo Peguei Vamos lá Gravando Gravando Vamos lá Estamos quase chegando No nosso acampamento Aí Beleza Agora eu peguei A gente chegando daqui Deixa eu ver você Deixa eu ver Vai tirar a máscara Sim Consegue? Tô vendo uma boca aqui Eu tô vendo só a boca e o nariz agora E eu tô vendo um pouco do zóio Eu tô vendo um pouco do zóio aqui Pequena spider Eu tô vendo nada Beleza Já deixei pra vocês aqui Um pouco do que foi Os nossos bastidores de gravação Muito obrigado Até o próximo vídeo Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Clica no sininho Pra não perder um vídeo legal Como esse E aquele Like Quem vai fazer o Tchul? Eu Eu que vou fazer Deixa eu ver O que vai fazer aí Valeu Até o próximo vídeo O Tchul O Pequeno Spider O que? Quem que vai desmontar o acampamento agora? Você Eu? Sim Sozinho? Eu não acredito nisso O que é isso? O que? O que é isso?